Coração de mãe sempre cabe mais economia. Aproveite o dia das mães no Mix Mateus. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brisanet, o futuro ao seu alcance. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. E quem disse que o Nordeste não se valoriza? O Nordeste se valoriza sim. E valorizar-se é trazer para si o reconhecimento de quem somos, do que temos e do que queremos. É ter a consciência da importância daquilo que realizaram por nós e do que podemos realizar pelo outro. É reafirmar através de nossas ações as nossas belezas, nosso passado, nosso presente, expressos no ar do trabalho nosso de cada dia. Contagiante, na alegria de nossas vitórias, na agitação ou na calmaria do nosso lugar. No sossego de nossos corações. E a Sertão TV é assim, nordestina feita peste. Há três anos apresentando reconhecimento e reafirmando nossas raízes e nossos feitos. Levando a comunicação aos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Se admire quem quiser, eu a ninguém engabelo. Deixe aqui eu repousar, outra paragem não quero. Se a conversa for fiada, finda sim, no zero a zero. E me deixe no meu lugar, tranquilo, sereno e belo. Isso sim é Nordeste. Isso é a Sertão TV. Feita pra você.